Fala galera do YouTube, sejam bem-vindos ao Bar do Curioso. Se você é aquele tipo que curte vídeos de curiosidades e novidades sobre games, filmes e séries, este é o lugar certo para ficar antenado. Então, já deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Sem mais demandas, segue a vinheta! MÓDULO DE ACOPLAGEM ELECTRICA Quando eu cheguei, tu disse que não era nada sério. Tinha certeza. Eu acho que errei. Ué, é só achar outra loja onde não perguntam o que uma nome de solitária faz na fronteira. Eu pago o combinado, nem uma migalha a mais. Nesse caso, pode pegar as minhas ferramentas e se virar. Beleza, dá licença. O quê? Você já sabe o que vai fazer? Tá. Tô pensando, tô pensando. Tá. E aí? Feche a matraca que não tá ajudando. Vou fazer uma gambiarra pra desviar do acoplamento. O compressor vai ficar rodando sem parar. Talvez, Piff. Tá. Deixa eu ver no que vai dar. É aquilo que eu tava falando. Não. Não. Até que deu pro gasto. Eu só quero saber até... Vai dar pra chegar em Night City. Lá eu penso numa solução. Sei. Tô procurando uma pessoa. Jack Wells. Sabe quem é? A antena naquele morro não parece funcionar bem. Não vai dar pra ouvir muito. Não me diga. Oi, Mike. Nem sabia que tinha cliente aqui. Chegou tem umas horas. Eu achei que ela já tinha falado com você. Pode ficar tranquilo, Mike. A gente vai resolver. Tu não sabia que quando a gente visita uma cidade tem que cumprimentar o delegado? Falar pra ele o motivo de estar lá. Ou até pra tomar um café. Foi mal. Eu nem queria ter parado. Um problema de acoplamento ferrou o motor. É. Sempre dá algum problema mesmo. Eu sou o Andrew Jones. Já deve ter ouvido falar de mim. Servi nas operações especiais na última guerra. Shoguns de prata. Sabe qual é? Você não gosta de se entormar, né? O carro é nômade? Por essa eu já esperava. Só quero consertar. Não preciso enrolar depois disso. Pois é. Melhor meter o pé mesmo. Nada me empudesse mais do que gente estranha. Onde teu clã armou o acampamento? Você é só mais um daqueles que acreditam no que dizem por aí? Que os nômades são a escória desse mundo? Não. Eu respeito a ordem. Os corpos trouxeram ordem e pretendo manter as coisas como estão. Os corpos te pagam e você fica na coleirinha que nem um cachorrinho. Uhum. E nem queira ver quando eu começar a latir. Eu vou perguntar mais uma vez. Cadê o teu clã? Não tem clã. Nem acampamento. Eu vim sozinha. Não vem com essa. Nômades sempre andam em banda. Minha família tá separada. Por isso eu tô indo pra Night City. Então tu é uma renegada mesmo. Porra, aposto que você vai embora bem antes. Me falaram que esse lugar é conhecido pela hospitalidade. Deu pra ver que não mentiram. É conhecido por isso mesmo. Mas só com gente que sabe se comportar. Viu uma torre de transmissão no caminho pra cá. A minha antena tá ruim e eu preciso falar com alguém. Vazar dessa merda sem dar nenhum pio. É disso que você precisa. Não tô com saco pra lidar com gente como tô por aqui. Valeu? Deixei bem claro. Não quero arrumar confusão. Então para de procurar. E dá o dela. Agora. Não quero arrumar. Arrematou. Mãe! 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 Na esguta! Câmbio! Haha, te achei finalmente! Willie McCoy! É bom ouvir tua voz! Vê, já não posso dizer o mesmo. Por que não? Você abandonou o clã. Não posso te ajudar mais. Nunca imaginei que você fosse cuidadoso. Que tal, Leal? Regra é regra. E o sistema não funciona sem elas. Ponto. Nômade consegue trabalho nessas bandas porque é área de Nômade. Não seria um problema se você ainda fosse do Speck. Você devia ter ficado com eles e entrado pra Nação Cobra, que nem o resto. Nação Cobra de cu é rola. Eu preciso de ajuda. Só mais uma vez. Só mais uma vez? De novo? Tenho que encontrar o cliente com a minha carga, mas não sei onde ele tá. Horário e lugar marcado. Você tava lá? Deu ruim na caranga, no acoplamento elétrico. É milagre eu ter chegado. O cliente pode ter deixado o recado. Pode conferir pra mim? Tá. Última vez. Faz sério mesmo. Qual é o nome? Jack Wells. Eita. Deixou o recado mesmo. Ele tá numa fazenda. Tô te passando as coordenadas. Valeu, Willie. Te devo uma. Deve mesmo. Só não tenta se matar, tá? E não me liga mais. O quê? O quê? amira. Tchau, tchau. 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 Já tava achando que tu não vinha mais. Eu me atrasei. E não foi tão fácil assim te achar. Decidi ficar na maciota, sabes? Não gostei muito daquele imbecil do delegado, não? Pois é. Que merda pesada. Então, vamos nessa. Você tá com o manifesto do transporte? Claro. O Carol não te passou uns detalhes? Passou. Só queria saber mesmo. Escuta, camarada. Somos dois profissionais, sim? Eu tô... Já mexeu com o contrabando antes, né? Por quê? Tá com medo? Eu... Não rodas. Talvez... Um pouquinho. E aí, o fronteiro fica logo ali. E agora? Nada. Eles vão ver nossa papelada e revistá-la. Eita. Deixa que eu falo. Conduz o veículo para a área de inspeção, agora. Permaneçam no veículo. A verificação de segurança começa em breve. Não tô gostando disso. Me entrega o manifesto. Eles precisam ver. Toma aí. Deixa eu ver. Marcado como PNC. Ótimo. O que significa? Perdido na chegada. Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Eita. Sabem que estamos contrabandeando? Eles estão prestes a descobrir. O dono do veículo na área de inspeção deve se apresentar para mais averiguações. Hijo de... E agora? Não me faz esperar, Chumba. Se a gente quiser que a galera faça vista grossa para os nossos documentos, vamos precisar molhar a mão. Tá com um chip card com suborno? Ah, é. Deixa eu me esquecer disso aí. Mas é óbvio. Vou deixar o motor ligado. Para caso de alguma merda. Faz isso. Se estiver cortando alguma arma, guarde bem aqui. Por favor, se apresenta na sala dois. Oh, e aí? Teve o seu sono de beleza? Sala dois. Sente-se. Papelada. Isso é protocolo? Pode ser. Veré. O que está transportando? Está tudo aí. Tudo? Se tiver algo errado, é só falar. Eu sei que dá para resolver. Não falei nada ainda. A questão é, vai ter alguma coisa errada para eu encontrar? Ficou faltando uma coisinha no manifesto. Ah, sim. Me ajuda. Você era de qual clã nômade? Não, nenhum clã. Piloto por conta própria. Coragem. Mas nada sábio. Sabe, sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Pode ir. Seu parceiro está te esperando no carro. Não esquece de levar os seus pertences também. Toma cuidado com esse brinquedinho. E boas-vindas à Night City. Esses trouxas acham que Night City é tipo um paraíso. Fazer o quê? Jovens ingênuos? É tudo eufemismo para imbecilidade. O que aconteceu lá dentro? Já te falo. A gente tem que ir embora daqui. A Bian? Vai me contar o que rolou lá atrás? Bom, eu só senti que ia dar merda. Ah, sim. Acontece muito contigo? Raramente. Tu sente o cheiro da treta? Dirige, Jack. Só dirige. Tem alguém chegando? Não me parece bom. Pare o veículo imediatamente. Vamos dar o Delta. Dá pra jogar? Você está transportando propriedade corporativa contrabandeada. Repito, pare o carro. Caralho. Caralho. Vamos lá. 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 Vamos lá.